Meu bom dia, meu bom dia meus irmãos, meu bom dia minhas irmãs, meu bom dia meus simpatizantes, o povo do Grupo Espírita Mundial, País e Vida, mais uma hora, mais um momento, dado por Deus e a Misericórdia Divina, estou aqui, nesse exato momento, no Grande Palácio. Foi um palácio pronto e preparado pelo Deus vivo, que é um Deus misericordioso e piedoso. Olha, meus queridos e amados irmãos, primeiro de que tudo, salve a Santa Cruz, meus queridos, salve a Santa Cruz, meus queridos, amados irmãos, amados irmãs, saldo a todos os familiares, todos os familiares, eu saldo com a salve Santa Cruz, dizendo para você, meu irmão, ou minha querida irmã, ou meus queridos amigos e amigas, estamos agora nessa fase, nessa fase tão difícil, nessa fase, por um problema tão misterioso, ou misterioso mesmo, mais maior do que o problema, que é o problema do vírus, o maior, é o nome de um Deus, é um Deus forte, é um Deus rico, é um Deus bondoso, é um Deus piedoso, é um Deus criador, é um Deus merdiador, é um Deus que está com você, é um Deus que está com tua filha, é um Deus que está com teu filho, é um Deus que está com teu neto, é um Deus que está com teu esposo, com tua esposa, é um Deus que está com teu sobrinho, dizendo, não tema, não tema, porque maior do que o vírus se chama o poder de Deus, porque nesse exato momento, eu estou colocando os anjos, a tropa de anjos, você sabe o que é a tropa de anjos? São os anjos de nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo, fazendo barreira, em frente da tua casa, em frente do teu portão, em frente do teu trabalho, para que nada venha atingir o teu corpo, nada venha atingir a tua alma, nada venha atingir a tua carne, nada venha atingir a tua vida, mas meus queridos e amados, nós devemos só tomar as devidas precauções, que há devidas providências, na verdade, há devidas precauções, há devidas providências, na verdade, ter os cuidados, na verdade, ter o engenho, na verdade, ter os cuidados possíveis dentro da sua casa, ou na verdade, aonde você andar, aonde você estiver, lembra-se, que esse Pai, que esse Deus rico e maravilhoso, esse Deus sub-eterno, sub-eterno e eterno, consciente e verdadeiro, é com você, porque essa pandemia, ela vai passar, eu creio, porque o bom guia, o Espírito de Luz está trabalhando a favor do teu irmão, o bom guia, o Espírito de Luz está trabalhando a favor do mundo, está trabalhando a favor do povo brasileiro, ou não brasileiro, porque só existe um só Senhor, um só Deus, só existe um só poder, só existe para a gente temer o poder de Deus, mas não vamos temer, meus irmãos, meus irmãos, meus queridos irmãos, vamos ver, vamos ver, vamos buscar a nossa fé, aonde está a nossa fé, aonde está a minha fé, a tua fé, a fé do teu filho, a fé da tua casa, não tema, porque na verdade, nada vai lhe atingir, porque as pessoas estão vivendo mais com medo, é o medo que está levando as pessoas, o desespero, o medo que está levando as pessoas, o desengano, o medo que está levando as pessoas, na verdade, tomar as decisões precipitadas, aonde os nossos profissionais médicos, estão trabalhando a favor, para que possam lhe ajudar, os nossos profissionais estão trabalhando a favor, fazendo o melhor, para que consiga, em nome de Deus Todo-Poderoso, os remédios, ou bons remédios, ou medicações, para em nome de Deus Todo-Poderoso, cortar toda essa pandemia, pandemia que está ocorrendo, que está acontecendo em nosso país, agora nesse exato momento, eu te digo a você, você não está só, não está só, lembra, também, nem toda a refriada, gripe, sabia, algo que se tenha, será a doença, não, de maneira nenhuma, não põe na sua cabeça, põe, em primeiro lugar, algo ali ocorrer, certo, desesperador, imediatamente, procure os profissionais, não é verdade? Então, estamos aqui, pedindo a Deus e a nosso Senhor Jesus Cristo, as forças da natureza, que a força da natureza leve, quebre, retire, jogue, envergonhe, aprofunde, dentro das profundezas do oceano sagrado, todas as influências, todas as infecções, todas as informações, todas as doenças a contrária, tirando todos os nervosismos do povo, do mundo inteiro. Então, o Grupo Espírita Mundial Paz e Vida, está aqui, cramando, orando, com você, cramando, Pai nosso, que está no céu, santificado, seja o teu vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso sobre cada dia da hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem nos ofendido, não me deixe, Senhor, cair em tentação, livra-me, Senhor, de todo mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendito sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém, Deus, Criador, mediador dos céus e da terra, Pai santo e grande poder, Pai santo e grande glória, envia, bons irmãos, mitores e auxiliadores de luz, envia, em nome de Deus Todo-Poderoso, Lázaro, envia, Bartolomeu, envia, Roques, em nome de Deus Todo-Poderoso, envia, ó, Boloaê, ó, Boloaê, Nanã, envia, em nome de Deus Todo-Poderoso, o povo da folha, o dono da folha, o dono das raízes, em nome de Deus Todo-Poderoso, para que possa nos curar, para que possa nos libertar, para que possa nos tirar nós dos momentos mais difíceis, e que, amado Deus, envia os teus anjos agora, nesse exato momento, ouve minhas orações, ouve minhas preces, defenda-se a família, põe, em nome de Deus Todo-Poderoso, a tropa de anjos, para que possa ficar no portão, na janela, na entrada, de cada casa, de cada residência, ou, na verdade, em cada fronteira, Senhor, querendo, pedindo a nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que envia as frotas de anjos, em nome de Deus Todo-Poderoso, em cada esquina, em cada rua, em cada passagem das pessoas, para que, em nome de Deus Todo-Poderoso, essas situações, serão eliminadas, jogadas, para dentro do oceano sagrado, aonde não vai chegar a lutar, nem se não tocar, nem que não vai chorar, meus queridos e amados, muito obrigado, um bom dia, que a paz reina em cada coração, em nome de Deus Todo-Poderoso, olha, a vitória é tua, viu, a coroa é sua, e de hoje por diante, levanta a cabeça, regue a cabeça, se a renova, e diga a você, em nome de Deus Todo-Poderoso, antes de você, amar, alguém, se ama, você é muito mais importante, do que você pensa, você é mais importante, do que, você é, você é, você é, você é uma coroa, você é uma estrela, dada por Deus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, lavado seja, nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser alovado, lavado seja, nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, para sempre ser alovado, que nosso Senhor Jesus Cristo, fale melhor, em cada pensamento, que nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, toque em cada coração, que cada um de vocês, vençam, não seja vencido, por ninguém, se gostou desse áudio, ou desse vídeo, em nome de Deus Todo-Poderoso, dá um aí, uma joia, na verdade, inscreva-se, em nossos canais, vamos cramar a natureza, vamos cramar a luz, vamos cramar o caminho, vamos buscar, a alegria, vamos pisar nesse chão, firme e forte, vamos confiar, e acreditar, vamos em nome de Deus Todo-Poderoso, buscar a nossa fé, que ela é muito mais importante, do que o Senhor e a Senhora, pensam que Deus seja alovado, hoje, amanhã, todo dia e sempre, obrigado meus queridos e amados, Grupo Espírita Mundial, Paz e Vida, vem conosco, que tem mais.